E aí rapaziada tutorialzinho básico aqui sem enrolação primeiro vocês vão ter que baixar o gif eu baixo pelo pinterest recomenda então o primeiro de tudo sim baixar o gif vou revelar para vocês e como faz a animação das skin lá mano tal era uma revelação nem tutorial uma revelação você vai lá baixar o gif aí depois você abre seu editor qualquer editor aí eu uso o vn editor recomendo e o s meu eo s primeiramente você vai no editor e coloca o gif e joga o gif lá para editar primeiro é o gif entendeu e aí é o gif aí se aumenta ele tá ligado aí mano aí tem que colocar o seu vídeo como camada tá ligado como camada mano e colocou o vídeo como canal como camada e você regula o tamanho certo lá para cobrir o gif o vídeo cobrir o gif tá ligado e aí ó o vídeo fica em cima e o gif fica embaixo mas para dar certo vai fazer cagada aí não cara atenção 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 você tem que pegar a skin a cor da skin mano que não tenha no jogo tá ligado sem fazer um custo um skin de uma cor que não existe no jogo senão vai dar merda e tem que ser uma cor só cor lisa e é só aplicar o chroma key mano você vai lá e aplica o chroma key e tá feito a skin animada mano aí ó você está pedindo muito fica de olho fica de olho até o final aí mano se a coloca o efeito chroma key aí você vai regulando ali ó no meu é o vm editor lembrando vm editor o seu editor que tem chroma key dá pra fazer também e aí 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 se liga mano ó vou dar um exemplo ó quando você coloca faz um custo um skin de uma cor que tenha no jogo ó exemplo verde ó se liga e não pode fazer a cor que tem no jogo o custo um skin da cor que tem no jogo ó você fazer o por exemplo verde vai misturar com os vírus mano aí fica bugado o vídeo aí ó se liga mano então lembrando tem que ser um custo um skin que não tenha a cor no jogo tá ligado e o feed também não pode ser da mesma cor da skin o feed se não o feed vai ficar vai ficar com o efeito da animação também viu mano então primeiro você vai ter que achar uma cor vai ter que dar uma pesquisada no jogo ver qual cor que não tem no jogo ver se outra pessoa não tá usando um pedaço da sua cor se não vai ficar com a animação na pessoa também entendeu é o jeito certo é esse ó mano a cor diferente essa cor nem peguei como exemplo mas é uma forma nem é tão como que fala nem é tão rara assim e e conforme você vai editando mano você vai ter que aumentando você vai aumentando o gif e aumentando o vídeo se olha em cima porque ele vai cortar tá ligado aí você vai aumentando o vídeo e aumentando o gif aumentando o vídeo aumentando o gif e é isso mano deixa o likezão aí pra nós aí na moral revelei que o segredo dos pro prei e é isso mano tamo junto é nóis 3 3 3 3 4 5 4 5 5 6 7 7 9 9 10 10 10 11